De DJ Us aqui Tão, 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 tão Tão da putaria Pô, assa, pra mim que tu aguenta Tu, tu, tu aguenta A chapada de balinha De whisky lança a perfura Tá gravando? Toma, toma, toma Madeira Tá gravando? Toma, toma, toma De DJ Usaqui Tonta, putaria Toma, porra, porra... Passa pra ninguém que tu aguento Tu aguento Tu aguento Tu aguento Tu aguento Tu aguento A chapada de balinha de whisky lança a perfura Tá gravando? Toma, 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 madeira Tá gravando? Tô eu, porra, ao trem Imbica!